Este final de semana foi de muita adrenalina e barulho de motor na disputa pela sexta etapa do campeonato Mato Grossense de Motocross. Quase 300 pilotos brigaram na pista de prova nas competições que somadas dão um prêmio de 25 mil reais. O evento ocorreu na pista do motódromo do Vale do Telespires. A gente está fazendo a sexta etapa do Mato Grossense de Motocross. Nós estamos com mais de 280 pilotos aqui. Você vê que o nosso público compareceu. Estamos arrecadando muito alimento na portaria. Nossos patrocinadores sempre presentes com a gente. Grande prêmio LCI, Galeão Pneus. Então, assim, meus patrocinadores ajudam a realizar este evento e quem ganha é a galera que vem curtir esta tarde maravilhosa com a gente. Toda cidade é bem complicado fazer a etapa do Motocross, que é muito trabalho. Mas em Sorriso é diferenciado. Tem uma equipe muito bem elaborada pelo Motocross de Sorriso, do Pedrão, que é o presidente. A equipe da prefeitura também está de parabéns pelo apoio colocado no evento. Os comerciantes também. O senhor tem uma noção que o pessoal compareceu em massa. Acima de 300 pilotos inscritos na prova. Amantes do esporte não perderam a oportunidade e puderam aproveitar os dois dias de competições. Com muita demonstração de experiência dos pilotos, que eram duramente testados durante o percurso. Vale a pena ver. Está bem competitivo mesmo. Gosto de Motocross? Gosto de Motocross, sim. Além do esporte, a filantropia também deu show no evento. Através de muitas doações de alimentos que foram entregues na portaria e serão doados para quem mais precisa. 50% dos alimentos aqui recadados, eles vão para a ação social. E os outros 50%, o Lions Club vai destinar para outra entidade. Não tem meta, né? Porque tudo que é doado vai para a pessoa que precisa. Mas ficou feliz com o tanto que foi doado? Sim, com certeza. É um bom resultado. Tendo em vista, depois de muito tempo de pandemia, o povo começou a voltar, participar dos eventos. E isso é muito importante, né? E isso é muito importante.